Pessoa no travesseiro e dormir sabendo que o que elas estão fazendo é fora. Precisa ter o devido processo legal. Tem gente que comete crimes absurdos, vai lá, se apresenta com o advogado no outro dia, sai, está tudo bem, responde o processo em liberdade com algumas restrições. O que esse senhor fez para estar preso há cinco meses sem processo algum? Simplesmente foram lá, pegaram, levaram para a cadeia sem ele saber qual o motivo, o que ele está ali. Gente, isso é muito grave, a maioria da população não entende isso, mas é muito, muito, muito grave. Porque eles podem pegar qualquer um, eu, você, qualquer um de nós, gente, pegar e prender e sumir. Lá na China é desse jeito, só que lá a pessoa some, desaparece. É a mesma estratégia do governo chinês. Desaparece com a pessoa, está preso, ninguém sabe por quê, ninguém sabe para onde vai, ninguém nunca mais vê a pessoa. Eles falam, ah, está preso, mas não está mais preso, né? Lá já é um pouco diferente. A pessoa desaparece mesmo, some, tem que ser fuzilada ou... A gente não sabe dizer isso, mas é o mesmo, a mesma estratégia, a mesma coisa, porque as pessoas deveriam ter o processo legal. Se é culpada, e se prove a culpa da pessoa, o que eles estão fazendo é simplesmente, você vai ser usado como bode expiatório. Vem cá, põe a mão na pessoa e prende. Porque o que me vem na mente é isso. Se não tem um processo, a pessoa não sabe o que ela fez. Olha, está aqui, você está preso, você fez isso, isso e isso. Ela não sabe, a pessoa não sabe o que ela cometeu. E está lá, guardada lá, guardada, escondida, presa naquele negócio lá. Só Deus, gente. Só Deus e a justiça vai chegar para todos nós, né? Para todos nós. Todos os culpados terão que dar conta dos seus delitos. Um dia, um dia chegará.